E em Três Lagoas, uma multinacional quer impulsionar a mulher caminhoneira e para isso está oferecendo um curso de capacitação gratuito. O programa Elas no Volante é desenvolvido pelo SESC Senat. A reportagem é do Isael Espíndola. A mulher está cada vez mais presente em diversas áreas do mercado de trabalho. No ramo de transporte, encontrar uma mulher dirigindo veículos pesados, como ônibus e caminhão, tem se tornado algo mais comum. Mas ainda é inferior à proporção do sexo masculino. Isamar Jaime Pinto, de 49 anos, faz parte dessa lista de mulheres ao volante de veículos pesados. Ela é motorista de tritrem e transporta eucalipto para uma indústria de celulose em Três Lagoas. Isamar é habilitada na categoria E, mas não tinha experiência. Com a oportunidade, ela conta como foi deixar o empreendedorismo no ramo de hortifruti para se tornar motorista florestal. Atualmente, com uma jornada de trabalho de 12 horas, transportando em média mais de 80 toneladas de eucalipto entre Três Lagoas e Água Clara. Eu faço parte da jornada das 4 da manhã, é um turno de 12 horas. Começa com o DDS, que é um debate diário sobre a segurança, temas focados na segurança. Nós temos todo o nosso roteiro de trajeto, de onde vai ser o carregamento. Se pegar carregado, tem que descarregar. É dentro das 12 horas ali. Eu falo que é mais ainda a segurança, não só para si, mas para todos. Eu falo que ele é uma multidacelva, né? Então tem que andar muito cuidado e a gente está sempre atenta a todos. Não só na nossa direção, mas precavendo em relação a terceiros, em relação a nossa direção. Isamar e várias outras mulheres fez parte do programa Elas no Volante, que busca qualificar quem se interessa por dirigir veículos pesados. A iniciativa é de uma empresa multinacional que atua no ramo de logística aqui em Três Lagoas. A ideia do projeto é impulsionar a igualdade do gênero. As mulheres que estiverem interessadas em participar, é imprescindível ter a CNH categoria E. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, o país tem cerca de 4,39 milhões de carteiras nacionais de habilitação para veículos pesados, dos quais 97,19% são de motoristas homens e apenas 2,81% de mulheres. Em Três Lagoas, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, são 588 carteiras de habilitação na categoria E. E pensando mudar esse cenário, que a empresa de logística vai realizar a segunda edição do programa Elas no Volante, programa que é um sucesso e inclusive já foi replicado em outras unidades de atuação da multinacional, como explica a analista de recursos humanos, Renata Haromi. O start ali do projeto foi em 2021, né? Nós sentimos essa necessidade de inserção de gênero mesmo, né? Então, é uma área ainda muito masculina e tínhamos muita procura, né? De mulheres que pediam essa oportunidade, né? De ingressar nessa carreira. E aí foi quando a gente entendeu que seria importante, né? Uma vez que também faz parte da cultura da empresa fomentar essa inserção. Foi quando a gente estruturou a edição número 1 ali do programa, né? Em 2021. E deu muito certo. Foi muito positivo. Que, no entanto, hoje a gente multiplica, já multiplicou em outras operações, né? Nas nossas operações da Cana, ali no interior de São Paulo e também na nossa operação ali do Hub to Hub, que são os containers, né? Que nós temos hoje ali no ABC Paulista. Ainda de acordo com a Renata Haromi, atualmente na empresa são nove mulheres que estão transitando com carretas carregadas de eucalipto. Mas a procura pela vaga de emprego como motorista de carreta tri-trem é grande, principalmente pelo público feminino. Hoje eu não consigo mensurar um número bem preciso, mas temos um volume muito grande. Que, no entanto, até com o próprio start ali das divulgações, tivemos muita procura. Então, acho que porque o primeiro projeto ali, a primeira edição foi muito bem sucedida, né? Agora, assim que a gente começou já a divulgar, tivemos muita procura e interesse de mulheres com esse interesse em se recolocar, né? Em se ingressar no mercado nessa área. O programa Elas no Volante é desenvolvido em parceria com o Sest Senat. O próximo treinamento está previsto para começar no dia 19 de junho. O programa conta com aulas teóricas e práticas e tem a duração de 20 dias. E o mais importante, o programa é para mulheres com CNH categoria E, como explica o coordenador de desenvolvimento do Sest Senat, Tales Maciel. Elas conduzirão um veículo carreta, bitrem, clitrem, de transporte de toras de madeira. Elas precisam exatamente da categoria E, CNH com categoria E. Disponibilidade para poder executar e fazer o curso conosco. Esse projeto, ele tem uma durabilidade de 20 dias, período integral, aí possivelmente de segunda a sábado. E nós temos dentro da programação alguns módulos, que são os cursos de postura profissional, conduta ética, um curso com uma metodologia canadense, ou seja, a aluna ainda recebe um certificado internacional, chamado Smart Live, que é um curso de eficiência energética, um curso no simulador de direções, que o nome do curso é Condução Segura, e tem também a parte do módulo prático, que eles terão aulas coletivos, em grupo e individuais, numa carreta. As interessadas devem acessar a página da empresa na internet e preencher o cadastro. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho. Isamar deixa um recado de incentivo para outras mulheres que buscam pela profissão de motorista de veículos pesados. O condutor é de alta tecnologia embarcada, fica chique também, né? Pode vir, né? Tem a coragem, a mulher é corajosa em tudo que faz. A gente fala em empoderamento, mas a gente é superação pessoal. A gente vê que a mulher luta e se destaca em qualquer outra profissão. E o perfil é para chegar como profissional. A mulher tem, não é de se negar, o batom ali na parada, um charme a mais ali, mas a profissional pode vir fazer parte aí.